No Brasil, através do governo Lula e do governo Dilma, estamos mudando a realidade do nosso povo. Criamos programas que vêm mudando a realidade da juventude brasileira, a exemplo do ProUni, ProJovem, Programa Cultura Viva, Pronaf Jovem, Bolsa Atleta e Segundo Tempo. Precisamos avançar nestas conquistas, a partir dos municípios, dialogando com a nova realidade da juventude e com seus novos repertórios. Por isso, a parceria com as cidades é fundamental. Vamos às ruas, com muita ousadia, fazer uma campanha com a nossa cara e eleger quem tem compromisso com a juventude. Por isso, no município de Divino, eu venho pedir o apoio e o voto ao companheiro que é militante da juventude e que tem compromisso com as pautas dos movimentos sociais. É companheiro do Partido dos Trabalhadores, do nosso presidente Lula e da nossa presidenta Dilma. 7 de outubro, votem Pablo com o número 13139. E aí E aí E aí E aí Obrigado.